Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é esse aí, é um game da série Toshiden, mais um né, o segundo da série Toshiden, que foi lançado para o Sega Saturn, que nós vamos jogar hoje no console real, sem emulação. Bom, esse game se chama Toshiden Ura, ou Toshiden Ultimate Revenge Attack, daí a sigla Ura né. Bom, como eu disse, ele é o segundo jogo da série Toshiden, porque tivemos também o Toshiden Remix, que foi baseado no Toshiden 1 do Playstation, que também foi lançado para o Saturn, e algum tempo depois foi lançado também a sua continuação, Toshiden Ura, para o Saturn, exclusivamente para o Saturn. Sendo que esse jogo, ele é como se fosse uma adaptação do Toshiden 2 do Playstation, do Playstation 1 né, que saiu né. Então ele é meio que um porte, mas com algumas novidades, né, algumas perdas, alguns ganhos né, em relação ao Toshiden 2 do Playstation 1. O game, ele tem, houve uma melhora bem grande, no quesito dos gráficos, os gráficos melhoraram bastante, em relação ao Toshiden Remix, as músicas, eu também gosto bastante das músicas dessa versão desse jogo né, ele tem músicas muito boas, algumas músicas são muito boas mesmo né, bem legais de ouvir. Inclusive que eu gosto de ouvir até fora do game né, até no, em outras mídias aqui, até no celular, para ouvir fora do game né. A jogabilidade também é muito boa, ela manteve a mesma pegada do primeiro jogo né, acrescentou alguns golpes a mais, algumas diferenças, e o jogo é bem legal, achei que valeria a pena te trazer para ele aqui para essa série. Vamos conferir? Vamos embora então. Temos aí né, o tradicional 1P Game, que é o modo arcade, o versus e o option. Como já está tudo configurado, vamos direto para o nosso 1P Game, vamos lá? E aí temos a tela de seleção de personagens, temos o Ace né, que é o personagem principal do jogo, tem aqui o Cain também, que já apareceu também no outro jogo, a Sofia também né, outro personagem clássico, o Rumbo, o Forro, o Velhinho né, o Mondo também, da série clássica, Duke, a Elis né, também, outro personagem, e aqui, o personagem novo né, a Tracy, que é uma policialzinha, tem esse Reaper aqui também, que é outro, diferente né, a Ron-Rom também, que está com umas bombas estranhas né, mas vamos com o Ace né, que é o personagem que eu mais gosto de jogar mesmo nessa série né, que eu me amarei jogar com ele, ele é bem tipo o Hill mesmo, mas ele é ruim né, ele tem uma descida, uma descida com a molinha do alto bem legal, e aí já começou o jogo, como vocês estão vendo né, praticamente o jogo não tem load né, entre as telas, ai caramba, já, temos os especiais de desesperos também, assim como tinha no primeiro jogo, eu esqueci como é que faz, ah tá, vai ser para trás, wow, já comecei tomando, bonito já, e vocês vêem né, para quem já jogou o primeiro, o Toastainer, que não tinha gráficos ruins, mas esse aí deu uma melhorada bonita, as músicas também são muito boas desse aqui, cara, arranca muito sangue, mulher ladra, cara, isso aqui é fazendo 2 de você para frente, ai você manda 2 magias, uma mulher roubona né, ladona, vamos roubar com ela também, consegui agarrar, não sei como, ai meu Deus, deixa eu jogar minha magia por favor, o grande problema é que a máquina, ela escapa com uma facilidade enorme dos golpes da gente, cara, eu matei ele e nem vi como que eu matei a mulher, haha, sinceramente. É um jogo que eu gosto bastante, eu acho ele bem bacana, eu tenho um marro na série do Toastainer, cara, seja no play 1, seja no saturno, é uma série muito boa de jogar, até no game boy, ela é boa, se você já jogou a do game boy, a do game boy também é legal de jogar, caramba, é um jogo de roda então, haha, já pega e já mata logo, deram uma melhorada muito boa nos gráficos do personagem, do cenário nesse game aqui, eu gostei bastante, acredito que quem tem saturno e já jogou as duas versões né, também deve ter a mesma, a mesma opinião né, E é a Ron Ron, ela fica atacando umas bombas na gente, cara. Desculpa, se eu taca duas magias. Ali, ela já estava atacando uma ali. Ih, não tem essa aí não? Duas magias? Vou até o final, meu filho, se deixar. E esse carrinho no chão também que é salvador também, cara. Muito útil também. Para fins de comparação, esse game, o Toastainer 2, no playstation ele tem gráficos ainda melhores do que desse game aqui. Essa aqui é a grande verdade. Até porque no caso do playstation ele fazia muito uso de efeitos de luzes né, e aqui no Saturno foi suprimido esses efeitos né. Por exemplo, essa magia do Age aqui, no playstation ela é muito bonita, construída com efeitos de luzes né, bem legal. E o cenário no playstation também ele é feito com polígonos né. No Saturno já a gente pode ver que o cenário de fundo é tudo feito com planos em 2D né. Se bem que ficou bem legal também, porque o lance ali com paralaxe né, ficou também bonito, não ficou feio não. Tudo respeitando as características de cada console, aproveitando que cada console tem de melhor. Esse jogo se não me engano ele também faz uso da alta resolução do Saturno, o modo alta resolução. Ele roda numa resolução bem bonitinha cara, bem bonitinha de olhar. Inclusive o jogo eu estou jogando ele com o cabo S-Video né, estou capturando ele direto aqui da minha placa é o gato. Capturando direto com o Upscaler ligado no Upscaler, usando o cabo S-Video para conseguir uma imagem muito boa. Pô, para mim aqui o que eu consigo ver é uma imagem muito boa né cara. Nem sempre a qualidade que chega para vocês nos vídeos é a mesma que chega para mim né. Mas aqui o que eu estou vendo é uma muito boa imagem né. Caramba. Apesar de que o meu Upscaler ele não deixa na proporção correta, como vocês vêem a tela está esticada no Saturno aí né. No jogo né. Mas eu acho que não fica nem tão feio cara. Eu acho que com Upscaler, com o jogo fazendo o escalonamento certinho, não fica nem tão feio essa imagem esticada. Mas o certo seria ela ter aquela proporção 4x3 né. E no caso está forçado 16x9 forçado né. Proporção errada da tela do Saturno. Mas não fica feio. Pelo menos para mim, eu acho que não está feio. E aí um dos personagens novos do jogo é esse Jack Estripador aí. Ele que usa duas facas né. Duas lâminas ali em cada mão. Esse game, ele teve uma espécie de... ai... Pegou o especial. Haha. Pena que arranca um pouco de sangue né. Ai ai ele deu bem também. Uou. Nossa. Deixa levantar né. Caramba, pega até em pé. Pegou. Mas não vai matar, quer ver ó. O tempo vai acabar. Ai maluco, ele conseguiu tirar um sanguinho cara, no finalzinho. Esse game, ele tem uma espécie de... uma pseudo continuação né. Chamada Dishurd. Que seria o sucessor da série Toshiden né. E foi lançado também exclusivamente por Saturno. É um jogo que eu gosto, ele inclusive tem como personagem secreto tem o Age também. Como um dos personagens secretos do jogo. Algumas pessoas gostam, outras odeiam né. Eu particularmente gosto, tenho ele original na minha coleção. E futuramente pretendo trazer ele também né. Já trouxemos o Toshiden Remix. Estamos trazendo hoje o Toshiden Ura. E brevemente vou trazer o Dishurd também. Que é o sucessor espiritual da série Toshiden. E saiu exclusivamente no Saturno né. Uma série que nasceu no Playstation mas... Teve esse sucessor espiritual no Saturno né. Apesar de que o Playstation ele teve... Acho que 4 jogos da série Toshiden né. Se não me engano foram 4 jogos da série Toshiden no Playstation. Então meio que compensou né. Contra o Saturno teve 2 e mais uma espécie de spin-off né. Um sucessor espiritual que foi o Dishurd. Bem legal também. Em breve eu tenho que trazer também as do Playstation também né. Que são... Também muito boas também. Eu gosto da série Toshiden, eu sou fã. E aí ó. Temos uma luta tipo incidental né. Personagem incidental ali. Vamos ver o que vai acontecer. E é o Rick Lee né. Se não me engano no Toshiden Ura. Ele se chama Cupido esse personagem aí né. E é o... Personagem... Ai... Meio que secreto é o chefão, sei lá, não lembro. Tem um tempinho que eu joguei ele né. Já não me lembro mais. A cabeça já não tá tão boa. Me corrija se eu estiver errado tá. Se ele não era o Cupido. Acho que ele era o Cupido né. O nome dele no Toshiden Remix. Inclusive era um personagem exclusivo. E aí é só um round né, contra ele. E aí vamos enfrentar o nosso rival Kain né. Como o Age é como se fosse o Ryu desse jogo. O Kain é como se fosse o Ken né. Inclusive tem golpes parecidos. Os dois tem magia. Rory né. Uma espécie de helicóptero também. O bom desse Rory do Age é que ele vai na direção do cara e sobe. Depois é que ele sobe, ele não simplesmente sobe. Ele corre na direção do cara, já pega um hit e depois sobe. Arrebentando com o outro né. Bem legal. Tem esse golpe aqui? Não, não. Pegou. Logo dos tempos. Queria fazer um outro que ele pula. Ele dá um pula e bate com a espada no chão. Bem útil também. Bem legal. E aí o Fo né, o velhinho. Todos esses jogos de luta, a maioria deles tem um velhinho né. Um mestre de Karate, ou seja lá qual arte marcial que ele luta né. Olha, ele vem com esse bolão ali maluco. Ah, escapou do especial, desgraçado cara. Esse velhinho é chato maluco. Aí velha tática do Samurai Shodown né. Pular de espadada e depois dar um cepadão no chão. Velha tática que a gente usa no Samurai Shodown também né. Esse jogo na época né, ele teve essa característica né, de trazer para os jogos de luta 3D, essa característica também de jogos de luta 2D né. Ele tem uso de espadas, magias né, coisas que não tinha né, nos jogos de... Geralmente jogo 3D é tudo usando golpes de corpo né, como Tekken, o primeiro Virtua Fighter e o Virtua Fighter 2 também. Então usando mais golpes de corpo, não usavam esse lance de magias, especiais, roda, essa coisa toda não existia. Geralmente não existe em jogos de... Não existia, até Toshiden né. Foi meio que uma inovação. E aí a policialzinha Tracy que eu tinha falado, é uma das personagens novas né. Ela luta usando duas tonfas né. Bem legal. Ela se parece um pouco com aquela personagem do Last Bronx né, agora esqueci o nome dela né. Porque ela também luta usando duas tonfas também né. Bem parecido, até o visual é parecido né. Agora esqueci o nome da personagem, se você lembrar aí, dá uma relembrada aqui no tio John nos comentários aí também. Ah, pegou os dois mano. Como que ela escapou do que isso ali? É bom dar uma cepada. Ah, e depois dá logo um rolo na sequência né. Pega tudo. E já estamos encerrando aí né. Quase acabando o panteão de personagem para enfrentar. Agora é a Elis né. Que eu vou te trás o negócio. Ela é bem rápida essa personagem né cara. Ah, esse ali que eu queria fazer. Ele lembra o golpe do Haomaru cara. Ele pula e dá um cepadão no chão né. Lembra um pouco um golpe. Tem um Raomaru sendo grande e tem um golpe assim ó. Esse aqui ó. É um rolo para trás com um soco. Estava tentando fazer cepa atrás com um soco mas não é. É um rolo. Nossa mãe. Ai, deu um tempo errado cara. E ela fica rodeando a gente ali pelo cenário. Miserável. Escapando dos rolos. Rodeando a gente pelo cenário. Caiu sozinha. Tanto que ela fica pulando que ela acaba se caindo sozinha do cenário. É muito trouxa. E agora o Mondo. Mondo-cão. Muito sangue isso aqui, cara. Foi uma magia até o final. Ah, passou por cima. Desgraçado. Esse bastãozinho dele também pega de longe, mano. Boa! Pegou tudo. Está de longe mesmo. Ah, escapou. Ah, não! Perdoa. Será que vai matar? Não vai matar não. Mas chega um pouquinho de sangue bom. Caraca, bicho chato! Ficou plantado no ar ali, mandando magia para baixo. Chato! Chato! Chato, maluco! Chato, maluco! Chato, maluco! Não vai matar o cara. Chato! Chato. Chato! Lá! Quem falta mais? Runglu! Se que já tivesse acabado praticamente todo mundo. O problema é que ele tem gente ainda. Nossa mãe! Dá um golpezinho de chão pra acabar logo de vez. É um personajinho chato com esse Takapi aí. Do Bambam. Olha só! Levanta cara! Pode querer dar especial. E ele deu! Caraca maluco! Brincadeira! Continue né? Tem jeito? Vou até tudo que podia! Olha só maluco! Pega o Rory também! Ele vem com esse Takapi aí de longe! Ele também! De Rory! Ai miserável! Pegou! Tem de especial também! Que bonito agora! Vamos lá! Segundo round! Vamos matar logo ele que... Eu vim com o cara ladrão! Levanta cara! Caraca! 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 Meu Deus! Ah! O lado errado! Demora muito a levantar as vezes! Pelo menos eu ganhei né? É agora! Acho que agora vai vir os chefões né? De novo aí o Ripley! Vamos lá! Já tínhamos enfrentado aí no round né? Acho que agora tem que enfrentar dois! Nossa mãe! Eu não arranquei nada ainda dele! Nossa! Caramba! Não estou fazendo nada! Foi muito rápido cara! Ela vai com a outra mesmo! No Rory! No vento! Ah! Me tirou! Especial! Consegui ganhar! Na sorte! Mas foi! Um a um! Vamos lá! Agora é da verdade! Não é Rory não! Desgraçado! O que é isso? Caraca! Caraca! Um golpe dele arrancou meu sangue todo! Churrobado! Maluco! Caraca! Um golpe dele arrancou meu sangue todo! Tentando fazer um golpe dele! Caraca! Tentando fazer um golpe, ele está fazendo duas magias! Não precisa falar porra! Ele é muito ladrão! Aquele tipo de personagem fica fugindo o tempo todo, fica rodando o cenário, usando esse bloco de rodar o cenário. Eu quase não uso né. Não tem o que aprender a usar isso aí, eu quase não uso nessa série, o botão de ficar girando né. A máquina usa isso com uma facilidade enorme. Agora vocês viram né, igual porque a máquina me matou, arrancou meu sangue todo da outra vez, arrancou só um pedaço agora ali. Haha, novamente roubou tudo agora. Caraca, bateu um pouco também né. Meu Deus! Ah, defendeu o especial. Legal. E ela está com o especial cheio. Tem dedo daquela para usar? Ela já usou. Caraca, não deu de fazer nada maluco. Que isso? Estava nem na mesma linha que ela, ela me matou. Caraca! Já foi melhor nisso hein. Ai! Caraca! Caraca! Não adianta ficar fugindo do cenário. Negócio é aleatoriedade mesmo. Poder da aleatoriedade. Ah, vai dizer que vai errando magia agora. Caramba, deu um troço nada a ver ali, cara. Tentando fazer magia, o troço deu um Rory ali. Olha que tudo deu errado né cara. Olha, está tentando fazer as coisas e a máquina está de tizuando. Impressionante como ela consegue escapar das coisas com uma possibilidade enorme. Engraçado. Pega, pega, pega o especial. Pô cara, era só pegar o especial na tela. Zerado. Caraca, o maluco! Agora que o boneco fica de costa, ele não sai. Tô muito precisando da máquina. Está difícil, está difícil agora. Está ruim de ganhar essa máquina aí. Eu tenho certeza que ele não é nem o chefe no final. Acho que foi aquele subchefe né. Defende não, maldito. Ele defende tudo, cara. O que é isso, mano? Maluco! Deixa eu fazer alguma coisa aqui, graça! O que é isso, mano? Caraca! Maluco! Eu não vi a máquina roubando assim não, nesse jogo. E? Maluco! O que é que eu vou fazer? Duas magias, duas magias, duas magias. Tentar mexer ele dá um... Aquele voo pra cima do cara. Caraca, roubando tudo. Aí, tenta fazer alguma coisa, defende. Duas magias. Fica pressionando as duas magias, duas magias. Se você abrir a guarda, alguém faz outra coisa ruim. Aí pra piorar, teu boneco fica de costa. Mas não é pra piorar, a gente erra outras coisas, né? Coisa básica aqui. É impressionante como ela muda de plano, e continua se acertando. Se a gente fizer isso, a nossa magia é pra pro lado errado. Máquina não. Ela sai do teu plano, manda magia, manda... Olha só, cara, olha só. Meu Deus! Mata esse bicho, cara. Mata logo esse bicho, cara. Não erra o rolo, não. Caraca, ganhei na sorte. Mais que ele ficou pulando pro lado pro outro e caiu do cenário. Que sorte, hein. Podia dar mais uma sortezinha assim. Ah, porra, não tem nem espaçamento entre a magia e o rolo dela. Que sacanagem. Agora tem que ganhar, pelo amor de Deus. Tem que ganhar, porra. Maluco a máquina vai me ganhar, não acredito, cara. Caraca, maluco, ganhei na sorte, cara. Dei uma banda ali. Caraca, eu não acredito nisso, cara. Caraca, a máquina roubou tudo que pude ali. Vamos ver agora o que esse cara vai aprontar agora com a gente. Vamos ver o que que o último chefão agora vai aprontar. O Wolf. Já vimos que vai ser roubado, né. O bicho que fica rodando o cenário, meu irmão, já sabe que é roubado. Ah, o bicho tacou, mano. Não, não, não. Rouba não, maldito. Ah, miserável que o Chico jogou pra falar do cenário. Mentira, cara, mentira. Estava ganhando. Deu Rory na frente dele e não pegou. O bicho só fica escorregando de um lado pro outro. Mano no céu, o que é isso? Ah, não, 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 não. Muita roubadeira, cara. Quer apelar? Vamos apelar. Não tem apelação, não. Vou não sei nem como o especial ali. Nem sei como pegou esse especial. Vou tirar um pouquinho mais de sangue esse carrinho no chão, né. Vamos pensar um pouco da roubadeira da máquina. Já igualou a luta, estava ganhando. Não adianta, ele sai da linha. Por mais que você faça com ele ali certinho no tempo no chão, ele sempre consegue levantar. Ai, ai, ai. Que isso, cara? Vamos roubar, cara. O bicho estava no chão, conseguiu levantar dando magia, cara. Não acredito nisso. O bicho é roubado demais. O bicho sempre consegue fazer o especial dele. Impressionante. Ai o Rory passa na frente dele e não acerta ele. Caraca, maluco. Bicho roubado, cara. Não sei nem como eu consegui jogar ele ali. Às vezes a máquina rouba pro lado da gente também. Caraca, maluco. Cara, ele estava... Ele estava no alto, cara. Que isso, cara? Como é que o cara ficou na magia apelando direto, cara? Ah, boa. Ai não dá. Ai não dá. Ele estava ganhando, cara. O bicho começou a apelar na magia, cara. Impressionante, irmão. É tão roubado, ele fica rodando o tempo todo, que ele mesmo acaba caindo do cenário. Caraca, desgraçado, cara. Caraca, maluco. Consegui ganhar, mas... Sufoco, maluco. Não lembrava desse jogo ser tão difícil assim, não. Eu virava com mais facilidade essas coisas. Tipo, o dia está ficando meio velho, sabe? Bom, galera, e aí com o final do game mais uma vez, né? Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E não deixe de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série também. Lembrando que o Studio Fight é apenas para jogos de luta, tá bom? Então é isso aí, galera. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.